Olá, crianças, tudo bem? Vamos colocar a data, tá? Dia 15 de junho aqui no número 3. O anúncio publicitário é composto de vários elementos, mas sempre usa-se uma frase ou expressão que chama mais atenção, que é o slogan. Então, o slogan é aquela frase que vai chamar bastante atenção. Vamos ver qual é o slogan do anúncio. Olha lá, qual é a palavra, a frase que tá bem forte aqui? Acerte na lata. Então, esse é o slogan, aquela frase assim, ó, que faz você falar, poxa, quero comprar esse produto. Então, nesse caso é acerte na lata. Escrevam, o slogan é acerte na lata. Existe uma brincadeira que tem o mesmo nome de acerte na lata. Que brincadeira é essa? Escreva sobre ela. Então, vocês lembram? Acontece bastante em festa, né? Festa junina ou em quermesse, essas coisas. Então, você coloca as latinhas e você vai jogando uma bola até você acertar. Quem acertar mais bolas ganha, né? Então, vamos escrever sobre esse jogo. É um jogo que consiste em acertar com uma bola pequena uma torre de latas e derrubar o maior número delas. Cada lata vale um ponto, tá? Todo mundo já brincou dessa brincadeira ou já viu pelo menos. Explique a relação entre o slogan e o produto anunciado. Então, olha lá, acerte na lata. Por que falou isso? O que é lata? Lata é essa maleta de lata, tá bom? Uma maletinha que dentro tem várias coisas que a criança gosta. E por que a pessoa que escreveu isso, acerte na lata, qual é a relação? A relação é que o slogan, essa frase aqui, faz um convite, chama a criança para que compre a maleta anunciada. Então, a criança vai ver isso daqui, vai achar o máximo. É uma brincadeira que diz que quem escolher uma maleta vai marcar pontos, acertar na escolha. Então, olha lá, quando a gente fala acerte na lata, ou seja, é um jeito de falar que você vai acertar se você comprar essa maletinha aqui, que é de lata. Entendeu? Um jogo de palavras. 4. Com que objetivo o anúncio publicitário utilizou as cores, as personagens e o slogan? Então, qual é o objetivo? Por que ele utilizou? Porque a pessoa que fez esse cartaz, por que ela utilizou essas cores aqui? Então, esses elementos foram utilizados para tornar o produto atraente. Então, quando a criança vê cores, ela vai já olhar e já vai se interessar por isso e convencer essas crianças, né, de comprar. Então, a criança vai ver e vai pedir para a mamãe comprar, porque é colorido e tem os personagens que ela gosta. Agora, 5, 6 e 7, vocês vão fazer no caderno. Não é para copiar, não é para copiar as perguntas, é lógico, mas é para responder. Você já tem autonomia, tá? Para responder as questões, tá? Do jeito que vocês pensam, tá bom? Pode ser duas linhas de resposta, mas precisa ser vocês. Então, eu já, eu vou mandar uma foto do caderno, como que eu quero que coloque, coloco a data de hoje, a página 5, 6 e 7. Vamos responder no número 5. Você já sentiu muita vontade de ter ou comprar um produto porque foi atraído pelo anúncio? Então, já aconteceu com você, de você observar um anúncio e falar, mãe, eu quero isso. Claro que aconteceu, tá? Então, explica aqui para mim. Sim, já aconteceu quando eu vi o comercial de uma pista de corrida que eu queria, ou de uma boneca. Então, conta para mim aqui o que aconteceu com você, tá bom? Qual é o anúncio, qual foi o produto, se você conseguiu ou não, se a mamãe comprou, tá bom? Conta para mim o que aconteceu aqui. Quando vocês terminarem as respostas, vocês releiam para ver se está tudo bem, se escreveu com letra que a professora consegue entender, colocou letra maiúscula no começo, tá? 6. Você já conheceu algum produto em um anúncio publicitário e ao vê-lo pessoalmente teve a impressão de que ele não era exatamente igual ao que foi anunciado? Caso tenha passado por isso, como você se sentiu? Olha, essa resposta aqui aconteceu com todo mundo, tá? Desculpa, mas isso aqui aconteceu com todo mundo. Por exemplo, no mercado, lá na televisão passa um produto de um sorvete super cremoso com um monte de calda dentro. Aí você vai abrir e aí não tem nada, só tem uma gotinha de recheio. O panetone, o panetone é aquele de trufa, quando a gente abre o panetone, não, quando a gente vê o panetone na televisão, ele corta o panetone, cai aquele caldo de trufa, parece que é lotado de recheio. Você vai lá e compra, porque você ficou com vontade. Chega em casa, você vai abrir o panetone, o que que acontece? Só tem um tiquinho lá de recheio. Então, vocês vão responder essa daqui com alguma coisa que aconteceu. Pode ser esse exemplo que eu acabei de dar no panetone, que eu acredito que todo mundo passou por isso. Ou algum outro brinquedo. Ah, eu queria tanto ter um brinquedo, quando a minha mãe comprou, ele era diferente, não era do que eu pensava, tá? O que que é isso? É a força da publicidade, é a força dos anúncios, são pessoas que estudam pra isso, que fazem esses anúncios, tá? Eles são formados pra isso, pra seduzir o público-alvo pra comprar aquele produto. E eles conseguem. Sete, em sua opinião, é comum as pessoas escolherem produtos com base nas imagens que aparecem em anúncios publicitários? Sim, é muito comum acontecer isso. Sabe por quê? Porque, olha lá, e você considera essa atitude adequada? Se é adequada ou não, a gente não sabe, mas todo mundo, né? Escolhe os produtos, porque a gente é seduzido pela publicidade, né? Explique a sua opinião. E você, o que você pensa? Você pensa que é melhor a gente comprar uma coisa que a gente vê na televisão, ou a gente vê pessoalmente o brinquedo ou algum alimento pra depois comprar? Então, vocês respondam aqui a opinião de vocês, tá bom? Pode ser simples as respostas, mas tem que ser o que vocês pensam. Isso é uma produção de texto de opinião. Então, por favor, vamos treinar, tá?